Oi meus amados, um bom dia para você, estamos em Minutos com Deus, hoje 4 de julho de 2020. O Céu está trazendo um texto, a palavra do Senhor que está em Emílias capítulo 8, versículo 10, que com uma parte do versículo diz, não tem nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao Senhor, ao nosso Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Meu amado, de um momento tão importante aqui para o povo de Deus, Emílias, ele começa mostrando sobre as improvisões que acontecem na vida, mas ele fala algo importante do dia, um dia, este é o dia consagrado ao Senhor, um dia nas adversidades, um dia que você não pode ficar triste, um dia que você precisa de buscar no Senhor força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você, meu amado, começar a olhar as circunstâncias que estão acontecendo na vida, principalmente no nosso contexto, como acontecia no contexto de Emílias, imagine bem, Emílias, um homem que estava reparando os muros, um homem que já estava observando, ele foi lá, observou e conseguiu reparar todos os muros. Ele teve força para, Deus levantou uma equipe para poder restaurar os muros. Pense bem hoje, Emílias, quando viu a cidade toda queimada, toda destruída, sabe, ele chorou, ele empenhou para correr até conseguir. Imagine bem a situação que está na nossa geração, a situação que está no nosso Brasil, a situação que estão as nações assoladas pelo Covid-19. Isso parca no seu coração alguma coisa? Meu amado, primeiro ponto, não fique triste, não fique lamentando. Deus está no controle, Deus tem a provisão, Deus tem a resposta para tudo o que está acontecendo. Não fique triste com isso, não fique abatido com isso, porque tristeza leva ao desânimo, a tristeza leva a pessoa a não crer no poder de Deus. Deus, a tristeza, essa tristeza mundana, a única tristeza boa que é a tristeza quanto ao pecado, é você não sentir prazer no pecado. A tristeza não pode dominar a sua vida, meu amado. Se tiver de ficar triste, fique triste, porque você pecou. E num momento, dobra os seus muros e confesse os seus pecados. Mas a tristeza, a tristeza que leva a pessoa ao desânimo, entendeu? A tristeza vai, você fica triste com o pecado e não confessa. Amado, com volta em dia você está sentindo alegria, está sendo derrotado e já não terá mais aquela tristeza no coração. Gosto que um dia fez os 4, 30 dias, que não tristeçais o Espírito Santo de Deus, a qual fosse serado para o dia da promessa. Então, o primeiro ponto que eu quero colocar diante dos desafios que você tem, hoje em dia a dia dessa crise, não fique triste. Por que não devo ficar triste nesse negócio? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você deve alegrar no Senhor, você deve regozijar e buscar no Senhor. Então, alegria, satisfação, em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus. Leva a você ter força. Então, a alegria do Senhor, ela me dá força para eu poder caminhar, para eu poder reparar os muros, para eu poder estar tendo a socorrer as pessoas, ajudar as pessoas que estão desesperadas. Então, meu amado, nessa manhã, não fique triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Nosso Deus está conosco todos os dias e nos dá força para a gente trabalhar, para a gente ajudar as pessoas, para a gente ter esperança quanto ao amanhã. Realmente, a nossa esperança, meus amados, está no céu. Que Deus abençoe a sua vida e que tenha um excelente dia na presença do Senhor. Bom final de semana para você. Bom sabadão. É isso que o pastor Damiro Nunes deseja para você. Se gostar desse vídeo, dê o seu like, compartilhe. Não se esqueça do meu lado, de comentar os nossos vídeos. Deixe seu pedido de oração, também algo que faça o pedido, também. Esteja compartilhando o máximo que você puder. Nosso objetivo é glorificar o nome do Senhor. Quero orar pela sua vida. Pai, bendito, em nome de Jesus, quero colocar as pessoas que estão tristes neste momento. Pessoas que estão passando por desafios, por perdas de familiares, por perda de emprego, por perda de saúde. Pai, em nome de Jesus, quero colocá-los diante do Senhor. Que a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor venha alegrar esses corações, para que eles tenham força para poder encarar o dia a dia. Eu entrei em cada uma dessas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.